Paulinho do Forró Paulinho do Forró E o meu forró todo mundo dança de janeiro a janeiro o meu forró O meu forró todo mundo dança de janeiro a janeiro o meu forró O meu forró é bem temperado O meu forró é puro e verdadeiro O meu forró é balanceado Tem um chamegado e um bom forrozeiro O meu forró é balanceado Tem um chamegado e um bom forrozeiro O meu forró é bem diferente O meu forró é desabombado O meu forró tem que ter sanfona, um triângulo, um zabumba e um bom peneirado O meu forró tem que ter sanfona, um triângulo, um zabumba e um bom peneirado Tem que ter sanfona, tem que ter zabumba Tem que ter triângulo, tem que ter gocô E o meu forró todo mundo dança de janeiro a janeiro o meu forró O meu forró todo mundo dança de janeiro a janeiro o meu forró Tem que ter sanfona, tem que ter zabumba Tem que ter triângulo, tem que ter gocô E o meu forró todo mundo dança de janeiro a janeiro o meu forró O meu forró todo mundo dança de janeiro a janeiro o meu forró Tem que ter sanfona, tem que ter zabumba Tem que ter triângulo, tem que ter gocô E o meu forró todo mundo dança de janeiro a janeiro o meu forró O meu forró todo mundo dança de janeiro a janeiro o meu forró É, meu Brasil!